Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta segunda-feira já está no ar. Um incêndio destruiu uma casa de madeira na manhã de hoje e desabrigou a família. Foi na Praça 14, Zona Sul de Manaus. Não houve feridos. O fogo destruiu tudo. Homens do corpo de bombeiros atuavam no rescaldo. Segundo moradores, o incêndio teria começado depois de um curto circuito. As chamas começaram nesta árvore e depois atingiram a casa de madeira que ficava aqui. A família também informou que foi tudo tão rápido que só deu tempo de sair e tirar a botija para evitar uma tragédia maior. Na casa estavam a dona Débora e os três filhos. Ela só conseguiu salvar os documentos. Eu tinha chegado do meu trabalho, eu fui botar minha filhinha para dormir, descansar, dei merenda para eles. Quando a gente foi ver, ele estava pegando fogo, pegou no belzeiro, começou a queimar tudo. Quem vive por aqui ficou assustado. Esta moradora conta que os vizinhos não ajudaram a apagar o fogo. O motivo? A falta de água. Acordamos sem água na comunidade e foi lamentável, não poder, querer ajudar e não poder, por conta desses imprevistos que aconteceram. A defesa civil esteve no local. Um relatório deve ser encaminhado a SEMAG, órgão responsável pelo auxílio aluguel. As causas do incêndio vão ser investigadas. Um artefato explosivo foi encontrado na tarde deste domingo em um terreno baldio, no município de Novo Airão. De acordo com o comando de policiamento do interior, a bomba foi encontrada na rua Pedro Bezerra, depois da ligação de um homem que informou ter visto o artefato explosivo. O caso deve ser registrado na delegacia do município. E olha, essa não é a primeira vez que uma bomba é encontrada na cidade de Novo Airão. No dia 17 de dezembro do ano passado, policiais militares do grupamento Marte foram acionados para desativar um artefato explosivo com formato de míssil encontrado no quintal de uma casa. Não houve registro de feridos. Dois irmãos foram presos e suspeitos de aplicar golpes em idosos dentro de agências bancárias aqui da capital. Com eles, os policiais encontraram 30 cartões de crédito. No vídeo divulgado pela polícia, um idoso de 72 anos faz uma transação sozinho em uma agência bancária do Parque 10, na zona centro-sul. Depois, dois homens se aproximam e oferecem ajuda. É nesse momento que os irmãos Fábio e Fabrício Leite de Souza agem. É um furto mediante fraude, né? Quando a vítima saia do terminal, eles a chamavam e mostravam um canhoto. Um canhoto esse que pedia para atualizar as senhas. E a partir daí, eles se mostravam interessados para ajudar. Volto a repetir, muitas vezes se passando como clientes, como funcionários do banco, e outras vezes se passando como cidadão mesmo prestes a ajudar essa pessoa. E a partir daí, eles olhavam a senha bancária e conseguiam fazer a mudança com os cartões de crédito. Os irmãos são do Ceará e foram presos ontem na zona norte da capital com R$ 1.050,00 retirados da conta bancária do idoso, 30 cartões de crédito, além de canhotos usados no golpe. A polícia disse que os irmãos foram presos 12 vezes pela fraude aplicada em quase todos os estados do país. E os alvos escolhidos pelos suspeitos eram sempre idosos. Pedem mais ajudas, né? Tem maior dificuldade em manusear esses terminais. Então, orientaria a essas pessoas que não peçam ajuda de estranhos, não aceitem ajuda de estranhos. Fábio e Fabrício foram autuados pelo crime de furto qualificado mediante fraude. Na tarde desta segunda-feira, eles foram levados para uma audiência de custódia no Fora Enoque Reis. O policiamento foi reforçado em uma das áreas onde mais são registrados assaltos na zona leste de Manaus. Os comerciantes da famosa Rua do Fuxico, no Jorge Teixeira, perderam as contas dos prejuízos e dizem que a ação dos bandidos tem atrapalhado as vendas. A avenida é movimentada, muitas lojas e mercados, mas quem trabalha aqui teme com os assaltos. A gente já foi roubado, né? Já teve questão de roubo, já foram duas vezes. Assalto, meu irmão já foi assaltado, teve celular roubado, alguns itens da loja e por aqui sempre tem. Quase todos os comerciantes da área do Fuxico, no Jorge Teixeira, já viveram situações parecidas. Em alguns casos, os assaltantes se passaram por clientes. Aqui mesmo, já entraram, levaram o produto. A pessoa conversando mesmo assim, ela leva na cara de pau. Quando você vai se tocar, já foi. Fica difícil, né? Fica muito difícil. Além disso, esses crimes atrapalham as vendas. Os comerciantes têm o seu produto para vender, mas não tem quem comprar, porque os pessoal se afastam com medo da insegurança que atinge toda a comunidade. E é por causa desse medo e insegurança que o policiamento vai ser reforçado nessa área do Jorge Teixeira. A região vai ser monitorada 24 horas por câmeras de segurança. Mais de 120 homens das polícias militar e civil vão reforçar a segurança. Nós teremos policiais da Secretaria Executiva, da SSP aqui, tanto caracterizados como também descaracterizados. Para a gente ver aqui as informações que temos é de roubos. Roubos a transeúntes, isso acontece muito aqui. Esse é um dos objetivos. Além do monitoramento e da unidade móvel, também vai ser feito um cadastro de quem trabalha por aqui. Aqui está a Secretaria Especial de Operações Especiais, com o reforço das unidades da Polícia Civil e Militar desta região da cidade, fazendo o cadastramento, levantamento, fornecimento da identificação funcional para aqueles trabalhadores avulsos que trabalham diariamente nesta região da cidade. Evidentemente que isso faz com que, no bojo dessas ações, nós tenhamos controle sobre a situação de forma permanente para retirar de circulação os marginais que, porventura, incomodam a população nesta área. A operação já funciona no porto da Manaus Moderna para combater a criminalidade e o reordenamento da zona comercial. O próximo reforço policial deve ser no Manoa ou na Feira do Bagaço, na Compensa. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos tem visitado as cidades que receberam imigrantes venezuelanos depois da crise no país vizinho. Hoje, a equipe chegou a Manaus. Eles tiveram uma reunião rápida na sede da Caritas Brasileira, em Manaus, uma entidade de promoção social. Foi aqui que os membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos coletaram informações sobre como os imigrantes venezuelanos são acolhidos. O Conselho Nacional de Direitos Humanos tem justamente o mandato de monitorar a situação de direitos humanos no Brasil e, a partir dessa observação, sobretudo em loco e de informações que foram providenciadas pelo Poder Público, Alcindh, é poder fazer uma lista de recomendações que visem a oferecer condições de melhoria na forma como tem sido feita a acolhida dos migrantes venezuelanos, tanto indígenas como não indígenas, no Brasil. Depois, eles visitaram os locais onde os indígenas venezuelanos estão abrigados. Cerca de 1.260 indígenas estão no Pará, Amazonas e em Roraima. Mas alguns grupos começaram a migrar para outros estados do país, segundo o coordenador da missão. Temos notícias de que um grupo se deslocou ao Distrito Federal e que há um grupo em deslocamento para o estado do Maranhão. Então, é um fluxo totalmente novo, que eles mesmos também estão estabelecendo, já que trata-se de um grupo indígena venezuelano, que não circulava no território brasileiro. Eles ficam em Manaus até sexta-feira e, depois, seguem em missão para a Boa Vista. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo. Ex-presidente da Câmara de Parintins é executado a tiros. Irmãos cearenses presos 12 vezes aplicavam golpes em idosos aqui na capital. Detran inicia fiscalização do carnaval. Amazonas ainda tem 300 mil desempregados, diz Cetrabe. O Boletim em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.